É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na areia com mais um instrumento vendido E você pode escolher o seu instrumento musical também na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse instrumento aqui já está vendido, mas você pode encomendar o seu lá também, beleza? Cavaquinho de LED, modelo MC1115, beleza galera? Já tem um afinador digital aqui, afinador embutido no cavaquinho Também a luz de LED dele, beleza? E também você pode estar ganhando a capa de brinde, jogo de corda e as minhas apostilhas em vídeo, beleza galera? Muito obrigado a vocês aí que acompanham o meu trabalho Se tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com Valeu, valeu!